Para ministrar aquilo que, com ligeireza cruel, Salazar chamou os safanões a tempo, surgiu em 29 de agosto de 1933 a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, resultado da concentração da Polícia de Informações e da Polícia Internacional que vem dos tempos da República. 21 de dezembro de 1967. Aníbal António tem 28 anos e já é casado com Maria Cavaco Silva. A ficha divulgada pela revista Sábado e preenchida pela mão do atual Presidente da República serve para confirmar a idoneidade de Cavaco. Quando instado a declarar a sua posição e atividades políticas, o jovem Aníbal escreve que está integrado no atual regime político e que não exerce qualquer atividade política. Mais à frente, Cavaco Silva dá o nome de três e não apenas das duas pessoas que eram requisitadas para o abonarem, moral e politicamente. Cavaco Silva assina a ficha da PIDE e, no capítulo das Observações, escreve sobre a situação marital do sogro. Diz o jovem Cavaco que o sogro é casado em segundas núpcias com Maria Mendes Vieira, com quem reside e com quem o declarante, o próprio Cavaco Silva, não priva. Este documento está atualmente na Torre do Tombo e faz parte dos arquivos da Polícia Internacional e de Defesa do Estado. E a polícia sabia mais através dos seus agentes infiltrados. Prisões sem culpa e sem mandato, confissões extroquidas, julgamentos sem garantias de defesa. Para o inimigo, não havia trégua, nem compaixão, nem dúvida. Para os anarco-sindicalistas, para os comunistas e, mais tarde, para a oposição armada, a brutalidade e as colónias penais. Para a oposição democrática, porque tida por menos perigosa ou porque os seus membros detêm o estatuto social ou profissional respeitado, a atuação da polícia pode ir da relativa violência de uma detenção arbitrária à relativa maçada de um interrogatório portês. No Largo do Carmo, estamos numa jornada de luta pela recuperação dos valores de abril e vou-vos convidar a todos para cantarmos a Grândula Vila Morena, para encerrarmos esta homenagem. Peço aí a Xai Mit, põe-lhe a Grândula Vila Morena. Cavaco promete não atacar nem insultar ninguém durante a campanha e, por isso mesmo, depois de entregar as assinaturas, disse que não ia responder às acusações de Alegre. Não, não vou responder. Uma das críticas do adversário liga-o ao antigo regime. O candidato, afinal, lá acabou por responder. Às vezes as pessoas, em estado de desespero, não olham a mais. Cavaco diz que não se lembra de ter preenchido nenhuma ficha na PIDE para poder consultar documentos da Nato. Eu não me recordo. Mas admite que é possível que tenha acontecido. Mas se o fiz foi com certeza no quadro do trabalho que estava a fazer na Fundação Calúcio Gulbenkian. Isto porque, lembra Cavaco Silva, tinha na altura um diretor que era membro do Conselho Científico da Nato. Já quanto a outras revelações, como a dos telegramas diplomáticos divulgados pela Wikileaks, que o acusavam de sérias vinganças políticas pelo facto de não ter sido convidado por Jorge W. Bush para a sala oval da Casa Branca, Cavaco responde assim. Não estive apenas na sala oval, a convite de um presidente. Eu estive em todas as salas privadas da Casa Branca. Cavaco Silva diz que é o político português que mais vezes esteve na Casa Branca. Os embaixadores às vezes são bastante imaginativos e, como eu disse, às vezes gostam de escrever aquilo que os patrões gostam de ler nas mensagens que mandam para as suas sedes. Quanto ao resto do presidente-candidato, só acha estranho que os Estados Unidos tenham um sistema de segurança tão frágil que permita que tanta informação vá parar às mãos da Wikileaks. O presidente de Portugal feintou durante uma conversa para a militação do país. Aníbal Cavaco Silva foi preso durante as ceremonias para o dia nacional de português. Isso aconteceu na mesma hora que os unionistas-se começaram a protestar. O presidente do seu contingente ao longo, ao lado dos aliados e forças republicanas. Presidente da República, obrigado a subir o tom de voz devido a esta manifestação que ouvimos de fundo. Alguns protestos que ainda não consegui perceber exatamente a que se deve. E agora uma interrupção no discurso. Não posso mais perceber o que é que aconteceu. Eu creio que o presidente se sentiu mal. Eu estaria a conhecer. Presidente, eu sou obrigado, durante esta intervenção, a subir o tom de voz. Vimos de fundo protestos cada vez mais fluidosos. Eu não se meto no bairro do público e no bairro de todos estes protestos. Em mim está um ruído insurdecedor. Mas julgo poder dizer que estão aqui pessoas de todo o país. E exatamente no momento em que o presidente da República começou este discurso, ergueram e puxaram de pequenas taxas. O dobro do ganhado nessa aplicação. Afinal, a quem é que o senhor vendeu as ações? Foi à Sociedade Lusa de Negócios ou foi ao... Nunca. Eu nunca discuti um preço. Nem é que comprei, nem é que vendi. Nem nunca soube a que é que tinha sido vendido. Escrevi uma carta, porque me pediram, escrevam uma carta a dizer, solicito que vendam as ações que fazem parte da minha conta. Ninguém me disse a quem é que ia comprar, a vender, e eu também não me perguntei absolutamente nada, porque nunca pergunto. As pessoas pensam que a nossa relação, eu da minha mulher, com os bancos é muito distante. E o senhor nunca se interrogou, e ação natural, portanto, é que há das más-valias. Não, separe, eu nem fiquei a saber quanto eram as más-valias, sabe porquê? Porque eles imediatamente fizeram uma aplicação em ações estrangeiras, com os nomes muito Então quando é que ficou a saber das más-valias? Foi pela notícia do Expresso? Não. Anos mais tarde? Não sou capaz de precisar, desde essa altura passam 7 ou 8 anos. Eu era um mísero professor, diz minha senhora. 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 Eu era um mísero professor, diz minha senhora.